E aí comecemos uma carreira, né, Graciela? Além desse meio tempo, foi a grande caminhada que eu tive com a moradia, que era um compromisso com o meu povo, que vinham lá de fora. Tinha emprego, mas não tinham de morar. Os terrenos que faziam na época do PMDB foram parados, o outro governo que veio não deu mais incentivo, e o pessoal tinha de morar. E aí nós começamos, então, a fazer as cooperativas habitacionais, que foi um grande ganho, e que isso... É a época do Pascoal? Não, ainda era do Paulinha. E depois veio o Majone, não foi investido muito em termos de infraestrutura, mas as cooperativas continuaram se fomentando, e a gente começou tendo contato. E daí quis Deus que em 2000 o Pascoal foi o prefeito, e me convidou, então, para ser secretário da habitação, aonde demorou uns 4, 5 meses, e levemos ferro. Levemos ferro que criou a secretária da habitação, porque era para acomodar a companheira. Está aí, o loteamento, Monte Verde, Vitória, ali na América, União Imbemorar, enfim, condomínio, fizemos regularização fundiária, mais de 3 mil lote, questão do Minha Casa Minha Vida, o PSH, então fizemos uma revolução na moradia. E criamos esse efeito que foi a questão das cooperativas de interesse social. Que está aí, com mau uso, feito o que foi feito, eu fico meio triste de saber que levantamos tudo isso, e as autoridades, dizem que o Ministério Público fez intervenção, mas na prática, quem fez o delito, a coisa, estão aí passeando, e a coisa continua como está, e a gente não sabe. Só que o coitado daquele cidadão que pagou com o sonho de ter a casinha própria, esse está frustrado, estão devolvendo o dinheiro, e vai sobrar para meia dúzia de especuladores que querem ganhar dinheiro em cima das cooperativas.